Furto de fios e receptação do cobre extraído dos cabos. Um mercado ilegal e criminoso que somente no ano passado deixou uma marca de 867 ocorrências somente em Florianópolis. Foram mais de 70 casos por mês na média anual. Somente neste ano, até o mês de abril, a contagem da Celeste apontava a média de mais de 40 ocorrências por mês na capital catarinense. A ousadia dos criminosos é tanta que em Criciúma, no sul de Santa Catarina, em junho deste ano, a tentativa de furto de fiação elétrica acabou com um incêndio numa escola. 650 alunos ficaram sem aula por conta disso. Mas se há furto, há receptadores. E por isso que no começo deste ano, uma operação em Florianópolis resultou na recuperação de duas toneladas de fios que foram furtados. No mercado paralelo, resta buscar ferramentas para coibir a prática. Foi pensando nisso, que a situação também aqui de um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa tenta reduzir a prática com a reorganização de empresas que trabalham principalmente com a compra e venda de materiais recicláveis e que inclui o cobre. A matéria passou pela Comissão de Finanças. E veja também. Encerra hoje inscrições para Certificação e Responsabilidade. Destaque SC. Marco temporal sobre a demarcação de terras ganha apoiadores na Assembleia Legislativa. O seminário vai discutir cenário que envolve os tomizados no Estado. E ainda a região serrana, em telas, exposição retrata a árvore símbolo da Serra Catarinense. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina completou 45 anos de atividades no Estado. Presente em todas as regiões, a corporação tem se empenhado em manter a segurança em rodovias estaduais, mas também desenvolve ações educativas. Para marcar a comemoração, a Assembleia Legislativa prestou uma homenagem à corporação por meio de uma sessão especial. O plenário da Assembleia Legislativa recebeu integrantes da Polícia Militar Rodoviária e outros convidados. A sessão especial, realizada pelo Parlamento catarinense, teve como objetivo comemorar o aniversário da instituição. A corporação completa 45 anos. Iniciou as atividades no dia 11 de agosto de 1977, com a responsabilidade de preservar vidas e colaborar para um trânsito seguro pelas rodovias do Estado. Nós iniciamos com um pelotão com apenas 26 policiais militares. Hoje nós estamos em todo o Estado, com 510 policiais militares distribuídos em 25 postos. Patrulhamos uma malha viária que ultrapassa os 4.200 quilômetros em Santa Catarina. E tudo isso com o apoio, a parceria da Secretaria de Estado da Infraestrutura, que é a nossa grande parceira conveniada, que faz a manutenção das rodovias e acata todas as nossas solicitações. Na presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Pontes, foram homenageados fundadores, comandantes e ex-comandantes e outros integrantes e colaboradores da corporação, alguns em memória. Durante a cerimônia, o Coronel da Reserva, Rogério Paulo de Lemos Cardoso, que esteve no comando da corporação por três vezes, destacou a importância da Polícia Militar Rodoviária para a sociedade catarinense. Toda a produção do Estado escoa parte dela pelas rodovias estaduais. Quem transita nas rodovias estaduais, em tese, são os catarinenses. Então, efetivamente, ela representa muito para a sociedade catarinense e muito para a instituição Polícia Militar e Polícia Rodoviária. O atual comandante da corporação também falou da importância da homenagem feita pelo Parlamento catarinense. Aqui é a casa do povo, né? Então, nós entendemos isso como reconhecimento do povo ao serviço que a Polícia Militar Rodoviária tem emprestado aos catarinenses e àqueles que nos visitam. Hoje é a data limite para empresas, privadas e instituições sem fins lucrativos que queiram participar da Certificação Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. E a gente fala tanto dessa premiação que é importante entender um pouco mais. É isso que vamos acompanhar agora. O Troféu Responsabilidade Social é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a partir da Lei nº 19.918, que instituiu o Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina e o Troféu Destaque SC. Hoje o projeto já está na 12ª edição e conta com a atuação de 11 entidades que compõem a comissão mista. Então, essas entidades, a sociedade civil, enfim, que representam diversos setores empresariais, participam da comissão, enfim, fazendo as análises dos participantes, enfim, que fazem suas inscrições. Entidades públicas e privadas com atuação em CNPJs ativos em Santa Catarina podem participar do Troféu, sem problema nenhum. Tem que ser, obviamente, aqui de Santa Catarina, é um projeto estadual. O norteador da Certificação de Responsabilidade Social é o balanço social da empresa ou da entidade do ano anterior. Então, se a gente está fazendo de 2022, é importante que ela tenha feito e publicado o balanço dela em 2021. Isso é um dos conceitos básicos, porque é o que a gente vai analisar principalmente. Além disso, é preciso acessar o site responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br, preencher o cadastro, responder as perguntas e incluir os documentos solicitados. E, é claro, cumprir as definições do edital que se encontram no site. Aumenta a quantidade de empresas participando, a partir do 1º até o 12º. Existe toda uma evolução que ocorreu também com a certificação. Então, a certificação, o processo, a comissão evoluiu para deixar, ficar cada vez mais alinhado com a realidade de cada ano, enfim, do contexto social. Então, teve essa evolução. E as entidades também evoluíram no sentido de que começaram a observar a importância, primeiro, da transparência. Porque o que é interessante observar na responsabilidade social, o que a gente divulga, é o eixo transparência de início. Então, você divulgar o seu balanço para toda a sociedade, observar o que a sua empresa fez de bom, de bom, de bom, enfim, de toda a atuação dela. Isso é transparência. Outra questão interessante é que, com a ascensão do ISG, que é um braço importante da responsabilidade social, as empresas, cada vez mais, estão dando atenção a eixos importantes, que não necessariamente davam antes. Por exemplo, a questão social. Na pandemia, muitas ajudaram, não sendo obrigadas, mas ajudaram nesse cenário difícil, tanto hospitais quanto suas comunidades, enfim, de alguma forma, indo além da questão do lucro, da sua entidade, enfim, da sua objetivo final, inicial. Isso vem mudando bastante, então, você observa que as empresas passaram a fazer mais projetos diversos. Dia 15, encerram as inscrições, né? E dia 18, nós divulgamos as listas com os inscritos. E nesse dia, também tem início a consulta pública, que durante 10 dias seguidos, a sociedade pode interagir no processo da contribuição, suas contribuições, sobre as entidades e empresas participantes. A situação que discute a demarcação de terras foi abordada numa audiência pública realizada na semana passada pelo Parlamento catarinense. A intenção é entender um pouco mais sobre o marco temporal que trata do tema. Dezenas de agricultores, representantes do agronegócio e proprietários de terras participaram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura do Parlamento. Em pauta, uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que pode mudar a tese de um marco temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses, muitos deles descendentes de antepassados que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. O representante jurídico da Associação dos Proprietários de Imóveis de Araquari e Região participou da audiência. Segundo ele, cerca de 280 proprietários estão com medo de perder as terras. A nossa preocupação é com a questão da segurança jurídica. Por quê? A segurança jurídica nos estabelece o direito de propriedade. E com essas portarias que foram criadas na gestão anterior da FUNAI, não a nova FUNAI, elas criaram um extremo embaraço para todos os proprietários de terra e principalmente o confronto entre os indígenas e os proprietários de terra. O sentimento é muito triste, porque principalmente esses indígenas foram colocados lá em ônibus, estou falando pelos autos, né, que estão provados nos autos, e os estudos antropológicos foram feitos por terceiros de ONGs que trabalharam na gestão anterior a serviço da FUNAI antiga, não a nova FUNAI, que a nova FUNAI tem outro conceito, outra política que faz o índio a sua integração e o etno desenvolvimento do indígena perante a sociedade. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina defendeu a manutenção do marco temporal. Depois de muitos anos, onde a gente imaginava que tinha sido superado o problema de conflitos indígenas por demarcação de novas áreas indígenas, aumento de áreas indígenas, surge agora o Supremo Tribunal Federal dizendo que o marco temporal não é o fim do processo, que aquilo que a Constituição de 88 pregou, que eram donos das suas terras, os indígenas que estavam em cima dela, agora o Supremo está votando e está no empate de um a um dizendo que isso pode ser revisto porque não é legal isso. Então, isso traz uma insegurança muito grande, principalmente em Santa Catarina, onde atinge inúmeras famílias de pequenos agricultores, onde não existem índios, com áreas já demarcadas para ser novas reservas indígenas. O exemplo está na região de Saudades, Cunhaporã, que está se pretendendo marcar uma área indígena que vai desalojar 360 pequenos agricultores para trazerem índios do Rio Grande do Sul, que estão lá no Rio Grande do Sul, que dizem que eram originários dessa área. O procurador do Estado de Santa Catarina também participou da audiência pública e disse acreditar que o marco temporal deverá ser mantido. Pelos meus estudos, pelas minhas avaliações, pela jurisprudência do Supremo Tribunal, eu acredito que essa posição vai ser mantida. Até pelos votos. Talvez tenha um ou outro ministro vencido, mas me parece que o Supremo não deverá tangenciar muito dessa posição já adotada. Ao final da audiência pública, foi divulgado o endereço eletrônico www.marcotemporal.com.br, onde é possível assinar uma petição de apoio ao marco temporal e contra a desapropriação de terras. A seguir, o projeto de lei quer coibir furto de fios de cobre em Santa Catarina. E já estamos de volta, de volta. Os flagrantes de furto de fio é quase impossível detectar, mas as ocorrências são cada vez mais comum em Santa Catarina. A Celeste tem buscado apoio na segurança pública para reduzir essas práticas. Somente no ano passado foram registradas mais de 860 ocorrências só na capital catarinense, onde a prática é mais comum. E com o avanço dessa prática criminosa, o Parlamento Estadual analisa uma proposta legislativa que quer criar normas para empresas que trabalham com materiais recicláveis. E a ideia é reduzir a aquisição destes materiais, como o cobre, por exemplo, que deriva das fiações e que podem ter origem suspeita. Foi aprovado pela Comissão de Finanças nesta semana um projeto de lei que cria a política de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos e similares. O objetivo é criar normas de funcionamento para as empresas que trabalham com sucata, como os ferros velhos, e assim combater os receptores destes produtos obtidos ilegalmente. O texto agora segue para a análise da Comissão de Segurança Pública. Segundo o autor, a ideia é que as empresas atualizem um cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Aquelas que não cumprirem a regra poderão ser responsabilizadas. Na justificativa, o PL destaca o prejuízo financeiro causado às concessionárias de serviço público em razão dos furtos, uma conta que é paga por todos os consumidores. Outro projeto aprovado pela Comissão de Finanças prevê a criação do Programa Renda Mínima para os Cartórios de Registro Civil. A matéria pretende garantir a sustentabilidade financeira das unidades localizadas em todos os 295 municípios de Santa Catarina. Por fim, foi aprovado o PL que institui a Semana da Segurança Digital nas escolas estaduais catarinenses. O volume de ocorrências envolvendo acidentes de trabalho aumentou no ano passado. O crescimento foi de pelo menos 10%. Os números fazem parte de um levantamento feito pelo Tribunal Regional do Trabalho. São quase 40 mil registros somente em 2021. Somente em 2021 foram registrados em Santa Catarina 38.634 acidentes de trabalho, cerca de 10 mil a mais do que em 2020, ano da pandemia do novo coronavírus. Os dados são do Tribunal Regional do Trabalho e também apontam que o número de processos trabalhistas envolvendo acidentes e doenças do trabalho aumentou 10% de 2020 para 2021. Se acredita principalmente a pandemia em 2020, que houve o forte, vamos dizer assim, isolamento, distanciamento, afastamento do local de trabalho. Apesar do aumento recente, dados mais antigos apontam, no geral, para uma diminuição no número de processos trabalhistas registrados pelo Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina. Em 2017, nós tínhamos aqui em Santa Catarina o número de processos em torno de uns 6 mil catalogados como acidentes de trabalho. Hoje nós temos em torno de 3.100. Eu acredito essa diminuição, entre aspas, de 50% de processos ajuizados por conta das alterações da legislação do trabalho processualmente, que impôs alguns ônus para o trabalhador, como sucumbência, dificuldade de acesso à justiça gratuita e também, evidentemente, por conta da pandemia. Um dos principais focos de processos trabalhistas relacionados a doenças do trabalho vem dos funcionários dos frigoríficos catarinenses. Um ambiente muito frio, com trabalho muito repetitivo e que, evidentemente, causa bastante doença. Segundo o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina, a prevenção é muito importante para evitar acidentes de trabalho, inclusive com o uso de equipamentos de segurança. Ele lembrou que, desde 2012, a entidade mantém o programa Trabalho Seguro. O programa é institucionalizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em conjunto com o Tribunal Superior do Trabalho desde 2012, com ações voltadas à cultura da prevenção de acidentes, com alguns temas específicos que vão variando de ano a ano, ou biene a biene, construção civil, trabalho rural, máquinas, transtornos mentais. Com a pandemia, no ano passado, os bancos de leite amargaram a redução no número de doações. A queda chegou a próximo a 50%. Agora, o desafio é retomar a prática voluntária de mulheres que podem ajudar outras mães e propor uma vida saudável aos bebês. Que tem, no leite materno, a principal fonte de alimentação. E o assunto é tema do programa Nossa Saúde, que vai ao ar, hoje, pela TVA. Por que a luta pelo direito à amamentação natural é tão importante, mesmo que este direito já esteja previsto em lei? O leite materno é o único alimento recomendado até os seis meses de vida. Além de proporcionar uma nutrição incomparável, principalmente para os bebês prematuros, o hábito é essencial no desenvolvimento imunológico, emocional, cognitivo e até mesmo social dos pequenos. Um estudo brasileiro feito em Pelotas, no Rio Grande do Sul, acompanhou bebês até a fase adulta e constatou que os que haviam sido amamentados no peito tinham QIs, escolaridade e salários maiores. O leite materno não é só um alimento, ele é muito mais. E existem também aspectos sociais e comportamentais que estão envolvidos na amamentação. Além disso, as próprias lactantes são impactadas positivamente pelo processo que beneficiam o corpo de diversas formas e previne contra uma série de doenças, entre elas o câncer, diabetes e a hipertensão. Vale ressaltar que a amamentação passa pelo apoio às mães para que saibam como proceder na hora e que também tenham, por exemplo, tempo e espaços adequados para fazer tanto em casa quanto em locais de estudo ou de trabalho. Não é fácil, como parece. Não é só lindo, é muito gostoso ter a conexão, saber que o teu corpo é capaz de gerar tudo o que o teu filho precisa, né? Não só de alimento, mas de conforto, de aliviar uma cólica, simplesmente por estar, ou um medo por estar ali, né, naquela posição da amamentação. Então, isso é extremamente lindo e gratificante, assim. Na Semana Mundial da Amamentação, a entrevista completa sobre este tema está no programa Nossa Saúde, com veiculação aqui na TVA e também no canal da Assembleia no YouTube. A semana está movimentada na Assembleia Legislativa. Reuniões de comissões, sessões e atividades que devem atrair um público externo ao Parlamento catarinense. Rubens Cardiga, temos a agenda da semana aí com você. Boa tarde, como está essa agenda? Boa tarde, PC. A agenda dessa semana prevê um seminário, na terça-feira, a partir das 8 horas, sobre estomias intestinais. Às 9 horas, tem a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Às 9h30, a reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças. Às 10 horas, tem a Comissão de Constituição e Justiça. Às 10h30, a Comissão de Finanças. Às 11h, a Comissão de Trabalho. Às 11h30, a Comissão de Educação. E às 14h, tem a Sessão Ordinária. À quarta-feira, às 8h, tem a continuação do seminário sobre as pessoas com estomias intestinais. Às 13h, tem a Comissão de Segurança Pública. E às 14h, tem a Sessão Ordinária. Na quinta-feira, a partir das 8h da manhã, tem o Seminário Estadual dos Autodefensores das APAES de Santa Catarina. E a partir das 9h da manhã, tem a Sessão Ordinária aqui no Plenário. Era isso, então. Obrigado, Rubens Cardiga, fazendo a correção do nome do Rubens que eu chamei na semana passada de Cardiga. Depois do intervalo, o seminário quer preparar melhor profissionais da saúde que atendem os tomizados. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei que amplia o prazo para quitar débitos junto ao Badesc. A regra beneficia empresas catarinenses que têm até um ano para realizar o pagamento. Na reunião da Comissão de Finanças desta semana, foi aprovado o projeto que amplia o prazo de adesão ao Programa Catarinense de Regularização de Débitos, o Redim. O texto prevê a extensão de seis para doze meses, o limite para as empresas que estiverem inadimplentes, inclusive com ação judicial, acessarem o programa. Já para os empréstimos que possuem subsídio do governo, os programas Emergencial COVID, Recomeça SC e SC Mais Renda Empresarial, o prazo será estendido em até 36 meses, a partir do início da inadimplência. A matéria, que tem origem no Badesc, a Agência de Fomento do Governo do Estado, segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Evento que foi realizado no Parlamento catarinense e reuniu promotores de justiça envolvidos em causas da educação, resultou numa carta aberta. A proposta é buscar um consenso sobre ações comuns em prol do setor. A quarta edição do Simpósio Nacional de Educação e o terceiro encontro de promotores e promotoras de justiça da educação realizados na Assembleia Legislativa encerrou com a leitura de uma carta de intenções para a construção de políticas de Estado que possibilitem a união de esforços para atingir uma educação e aprendizagem de qualidade aos estudantes. Os tribunais de contas, ministérios públicos e ministérios públicos de contas elaboraram o documento levando em consideração o contexto de queda na qualidade e nos indicadores educacionais nos últimos anos, agravada pela pandemia da Covid-19. Outro ponto é a importância da atuação articulada, conjunta e intersetorial de órgãos de controle de poderes constituídos e da sociedade civil para a retomada de um ciclo de melhoria contínua da educação pública. A carta também trata da necessidade de que órgãos de controle externo estruturem diretorias, coordenadorias e centros de apoio especializados na fiscalização e educação. Houve também o reforço e consenso para a atenção às metas e às estratégias do Plano Nacional de Educação e aos objetivos de desenvolvimento sustentável previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Diversas preocupações foram refletidas no documento, como infraestrutura, monitoramento dos planos de educação, retorno às aulas, busca ativa, vacinação e intersetorialidade com as políticas de saúde e de assistência. O seminário vai atualizar o modelo de serviço prestado por profissionais da saúde à pessoa ostomizadas. O evento proposto pela Assembleia Legislativa quer preparar ainda mais esses profissionais e serão dois dias de atividades. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Saúde, realiza nos dias 16 e 17 de agosto o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Ostomias. O evento tem por objetivo preparar os profissionais de saúde na prestação de assistência segura e de qualidade às pessoas com estomias intestinais, urinárias e fístulas cutâneas e, dessa forma, reabilitar os pacientes, além de contribuir para melhorar a qualidade de vida e reinseri-los no convívio social. O evento é direcionado a gestores da Secretaria de Saúde, professores e profissionais das áreas de enfermagem e fisioterapia. Na programação, estão previstas palestras com as diretrizes estaduais para atuar com as pessoas que atendam pacientes ostomizados. O evento ocorre no Auditório Antonieta de Barros. Já está aberta a exposição que retrata cenários da Serra Catarinense. Obras de arte voltadas para a coxilha rica em lajes e resgata, um símbolo daquela região. Os visitantes têm até oito de setembro para apreciar as pinturas do arquiteto que trocou as ferramentas de trabalho, mas não perdeu o encanto por criar. Jonas Marlin Werner começou a pintar com três anos de idade. Hoje, aos 62, expõe as artes em telas. Araucária é o cartão postal da Serra Catarinense. Basta se aproximar da região que a árvore imponente que pode chegar aos 35 metros dá as boas-vindas. Mas a espécie já não está tão presente quanto no passado. Observando essa situação, o artista Jonas Marlin Werner decidiu registrar Araucária em telas. As obras de arte pintadas a óleo estão expostas na galeria Meyer Filho no hall da Assembleia Legislativa. As pinturas que registram o lado bucólico da serra têm como objetivo enaltecer as belezas naturais da região. Uma viagem no tempo, como defende o autor. Essa minha visão é mais da coisa raiz mesmo, do colono, não é colono, do cara do campo mesmo, da vida rural, das paisagens intocadas ainda, sem a mão humana, aquela paisagem da coxilha rica, aquela coisa que não tem mais em outro lugar nenhum do mundo. Nas pinturas é possível ver cenários que apresentam a Serra Catarinense, região marcada por paisagens campestres, resgatando o passado serrano nas imensidões da coxilha rica. As cores vivas em óleo destacam as araucárias em dia de sol, neve e primavera. São as quatro estações marcadas nos cenários retratados por Jonas. A exposição Planeta Serra acontece na Assembleia Legislativa na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho entre os dias 15 de agosto a 8 de setembro. E essa bela exposição que foi selecionada em 2020, mas por conta da pandemia teve um pequeno atraso, também está disponível na Galeria Virtual. Basta acessar o site da Assembleia Legislativa alesc.sc.gov.br. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente e tem muito mais na nossa programação. Ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho